Muito boa tarde, ricos e ricas na América, sejam bem-vindos a mais um Esquenta. Verem no que é esse Esquenta. Esquenta são lives que antecedem o nosso grande evento chamado Superplano, que vai acontecer semana que vem, terça-feira, horário de Nova Iorque. Então coloca na agenda, porque muitos imigrantes que moram na Flórida se confundem, não é horário da Flórida, horário de Nova Iorque. E hoje a gente tem um casal super especial, gente. Não é tão comum a gente encontrar casais aqui. Então vocês aproveitem. Outra coisa, eu vou pedindo logo o favor, manda essa live para o seu amigo que é casado, para a sua amiga que é casada, porque eu tenho certeza que essa live vai inspirar os casais de imigrantes que moram nos Estados Unidos. Principalmente aqueles que falam Ah, velho, meu marido me ajuda, você manda indireta, meu filho, que o varão aqui vai dar um exemplo hoje. Aí você manda como quem não quer nada, e aí ele vai assistir, entendeu? E você também com sua esposa, tá certo? Eu acho que essa live vai edificar muitas famílias aqui. E outra coisa que eu queria falar com vocês é que fiquem até o final, porque a história de hoje é super interessante. E para você não perder absolutamente nada. Se você ainda não se inscreveu no Super Plano, vai no link da bio do meu Instagram, que está lá na inscrição. Se você não se inscrever, você não vai receber o link das aulas, e você não vai receber os materiais novos que preparamos para vocês. O grupo do WhatsApp é justamente para isso, para a gente conseguir ter um relacionamento com vocês e ir enviando os materiais no decorrer dos dias, senão vocês vão perder. Fechado? Então é isso. Hoje os convidados são Karina e Pedro. E Karina, primeiro eu queria perguntar o seguinte para vocês, porque eu sempre pergunto onde vocês vêm, mas eu queria perguntar o seguinte, como vocês se conheceram? Então, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Nós nos conhecemos na igreja há bastante tempo atrás, 11 anos atrás. Eu era bem novinha, tinha 16 anos, Pedro tinha 19. Então a gente começou a namorar, logo noivou, logo casou, bem jovens. Faz já 11 anos que a gente se conhece, 9 anos de casado. E como foi essa aventura? Vocês lá no Brasil, casados, a aventura de vir para os Estados Unidos, foi um sonho de vocês? Foi algo planejado? Foi algo que aconteceu? Como vocês vieram parar aqui na América? Então, na verdade, foi muito rápido. A gente conhecia um amigo que morava aqui e a gente começou a falar sobre isso, aí muito rápido a gente já fez, a gente tinha um ano e pouquinho de casado. E a vida financeira lá não estava fluindo, nossos empregos eram empregos até bons, mas aí não fluía, a gente não conseguia guardar aquele dinheirinho, assim, a gente pagava as contas, né? Então a gente pensou, a gente é novo, vamos para a América, vamos ver o que vai dar. E a gente já está aqui há 7 anos. A gente é de... Eu sou de Santa Catarina e o Pedro é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Boa tarde também para todos os outros, eu sou Gaúcho, de Porto Alegre. Legal. Luz que em Santa Catarina foi lá, nós nos conhecemos lá. E a ideia inicial, quando a gente veio, era assim, não, vamos lá, ficar um tempinho, 3, 4 anos, juntamos dinheiro, depois a gente volta embora e faz nossa vida aqui, né? Mas aí a gente está aqui agora e, se Deus permitir, a gente vai ficar aqui agora até... Faz 7 anos que a gente chegou aqui em Jacksonville, na Flórida. Na Flórida. E vocês tiveram dificuldade para se adaptar ou não? Já mandaram bem? Como foi esse início de vocês aqui na América? A gente se adaptou muito bem, né? Bem rápido. Foi bem rápido. Até porque, como a gente era muito novo, então, tipo assim, tudo era novidade, tudo era novo para nós, a gente recém-casada, tudo era muito novo. Então, veio aquela mistura, tudo junto. A coisa mais complicada foi a língua no começo, né? Mas questão de mais ou menos e depois... Depois... E me conta uma coisa, não é comum, essa é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, porque não é comum a pessoa acordar e se dizer assim, ah, eu vou estudar finanças. E como a gente está falando com cristãos, eu acho que eu vou abrir até uma coisa para vocês. Quando eu comecei na igreja, eu queria implementar algo na igreja com algum curso de finanças. O que eu estou fazendo hoje no Ricos na América, eu tinha um desejo muito de colocar na igreja. Porque o que eu achava dos programas das igrejas? Eu acho que os programas das igrejas ajudam muito algumas pessoas a saírem das dívidas. Mas o que eu sempre questionava lá na igreja, eu dizia o seguinte, pessoal, eu entendo que sair das dívidas é um grande ponto. Porém, se o cristão não aprende a investir, ele vai voltar a gastar. É igual o cara que para de beber e não encontra algo para colocar no lugar da bebida, seja um hobby, um esporte, mudar a cabeça dele para ter uma direção de vida. Se ele continuar tendo aquela vida com os mesmos amigos, continuar frequentando o bar, ele vai voltar a beber. Então, eu sempre falava o seguinte, eu acho esses cursos de ajudar a tirar as pessoas das dívidas, eu acho maravilhoso, mas eu não acho que é sustentável, porque a pessoa depois, no dia a dia, ela volta a gastar. E se você implementa um curso que tem começo, meio e fim, é mais difícil a pessoa, no final, ela voltar para as dívidas. Não é que isso que não, não é todo mundo que vai conseguir, mas eu acho mais difícil, se a pessoa entende que ela precisa investir e continuar aportando, colocando dinheiro com disciplina, eu acho mais difícil ela gastar. Porque ela substitui um tipo de gasto por outro, que é um gasto bacana, que é um gasto que vai multiplicar o patrimônio dela. Então, existem algumas resistências, eu acredito ainda, de algumas igrejas, não sei porquê, isso é uma coisa até que, por isso eu acho que surgiu Os Ricos na América, uma ideia de um programa que eu sempre achei que fazia sentido na minha cabeça, eu achei assim, que se eu conseguisse montar um material que encaixasse na cabeça do imigrante, o início, que ele está ali no caminho, sem saber o que fazer, perdido, esse é o início, o meio, que é a base técnica, e o final, que é efetivamente ele investindo, eu acho que a gente completaria as três fases. E por isso que o curso, a gente tem três níveis, né? A gente tem abaixo do nível do mar, a gente tem no nível do mar, e a gente tem aquele Rico na América que já está organizado. Porque eu acho que esses três pilares são importantes. No caso de vocês, como foi que vocês trabalharam esses pilares, e vocês acreditavam antes, assim, como vocês descobriram a gente, os ricos na América, a importância de investir? Então, eu vou começar já, né, da minha parte. Eu acho que tu descreveu exatamente o que aconteceu com a gente, a gente realmente passou nessas três fases que você está falando. A gente chegou, porque como a gente casou muito novo, eu tinha 22 anos, a Karina tinha 19 na época, então nós éramos novos ainda, a gente não sabia como trabalhar, a gente não teve educação financeira em casa, então nós não sabíamos como era lidar com o dinheiro, a gente também nunca teve muito dinheiro para saber lidar com ele. Então, a gente, para nós, o período mais difícil não foi nem o sair da dívida, foi como tu falou, o que fazer agora com o dinheiro? É verdade. E eu fiquei mais tempo perdido no que fazer com o dinheiro, aonde investir esse dinheiro, do que realmente sair da dívida. Porque a grande questão é, pô, eu ganho cinco, e preciso de três para viver? Está sobrando dois. Mas o que eu faço para esses dois? Então, a gente vai, porque chega um momento que tu vai realmente ganhar um pouco a mais do que tu precisa para viver, então vai sobrar um pouco de dinheiro. Agora, o que eu faço com isso sobrar, que era a questão, e a gente, no começo da América, o que a gente fez? A gente saía, a gente aproveitava, a gente, no começo a gente chegava a sair, a gente chegava a gastar 400 dólares de sexta a domingo, porque a gente comia sexta à noite fora, sábado ao meio-dia fora, sábado à noite fora, domingo ao meio-dia fora, e à noite, ainda no domingo, pedir uma pizza, pedir alguma coisa para comer, né? Então, por quê? Porque a gente tinha o dinheiro sobrando ali, estava vindo, era aquela sensação de prosperidade, não, estão prosperando, semana que vem vai vir mais. Mas aí, quando a gente parou para entender que, opa, não, o dinheiro, ele é finito, se eu não investir esse dinheiro, eu não vou ter essa minha força de trabalho para o resto da vida, eu não vou conseguir estar lá com 50 anos e produzindo a mesma coisa, então eu preciso realmente investir esse dinheiro e procurar alguma coisa, mas até cair essa ficha, até, porque, sinceramente, isso partiu da gente, porque não tinha, como tu falou, não tinha nenhum plano na igreja, não tinha ninguém nos alertando, falando, pessoal, ó, tem que investir, tem que fazer isso, começa lá, começa assim, então, a gente navegou mais perdido no que fazer com dinheiro do que propriamente sair da dívida ou outra questão, né? Porque a gente sempre foi, mais ou menos, controlado financeiramente, então, a gente não tinha aquele gasto excessivo, mas o que sobrava, a gente não sabia o que fazer, então, acabava gastando também, sendo que a gente, pô, 400 dólares todo final de semana para comer, é muita grana, 1.600 dólares no mês, só em comida, e como vai tanta comida assim, a gente nem tem filha, somos só nós dois, né? Então, era muita comida para pouco tempo. E como a gente não sabia o que fazer com o dinheiro que a gente estava recebendo a mais, ali, como investir, o que fazer, aí o Pedro começou a pesquisar no YouTube ou em outros sites, pessoas falando sobre isso, e foi aí que ele encontrou o Ricos na América. Isso. E o que você achou, Pedro? Dá a sua opinião aí, o que você achou? Quando você viu, brasileiro, nós somos desconfiados, por quê? Porque a gente vem de um país com um problema, né? E outra, a gente sabe que aqui na América também, alguns brasileiros são todos, alguns poucos, tem alguns problemas, mas então, quando você deparou com o conteúdo, qual foi o seu sentimento, o sentimento de vocês dois? Então, deixa eu só voltar um passinho atrás, porque antes disso, nós ficamos ali, acho que dois anos, procurando várias pessoas até a carreira no Ricos na América. Então, eu fiz curso de day trade, fiz dois cursos de day trade, inclusive, e tentando fazer curso, porque eu queria fazer alguma coisa para investir o dinheiro, queria fazer algo para tentar investir o dinheiro. Então, fiz o day trade, e aí, fiz o primeiro curso e comecei a tentar desenvolver, começar a aplicar. E o que é que eu me deparei? Que não era aquilo, que não era a verdade. Eu cheguei, quando eu fiz lá, baixei o aplicativo para fazer a simulação e tal, eu cheguei a acordar duas horas da manhã, acredito que eu ficava desacreditado. Não, tem que ser duas horas, porque é hora que eu olho no mercado, eu preciso estar acompanhando os gráficos, e quando sobe, quando desce, tal, tal, tal. E aí, depois de alguns, três, quatro meses fazendo isso, eu pensei, cara, não tem condições, não é isso. Primeiro, eu tenho que trabalhar durante o dia e ficar aí a noite investindo. Então, como é que o meu patrimônio vai crescer? Não vai crescer, eu não tenho dinheiro. Não tinha resultado, não mostrava resultado. Aquele tanto de tempo ali, investido ali, não mostrava resultado. Então, fiz alguns cursos, beleza. E depois disso, também comecei a procurar, daí mais cursos de finanças. Aí, fui para alguns canais de YouTube, grande, que tu deve saber quais são, básica, muitos no Brasil, tem que fazer isso, investir tal. Não, investe aqui no Selic, investe lá e tal, tal. E eu achava isso muito legal. Mas, eu não tinha o primeiro passo, tipo assim, o cara falava para mim, não, porque aí o rendimento é tanto por cento, isso por cento, tal, tal. E eu achava isso impressionante, mas eu não sabia como chegar até lá. Eu não tinha o passo de como chegar até lá. E quando eu conheci o Ricos na América, começou a ser mais ou menos a mesma coisa. Para mim, era a mesma coisa, era a mesma linguagem, porcentagem do tal, de tesouro direto, investe dinheiro aqui, ETF aqui. E eu falava, Karina, é o mais do mesmo. até quando nós descobrimos, opa, não, aqui está a aula de como abrir na corretora, como abrir uma conta na corretora. Aqui está o que fazer, em vez de deixar no saves account, está aqui o Marcos para tu abrir. Então, essa foi a virada de chave. Esse foi o grande diferencial para nós, do Ricos na América, com os outros cursos. Então, quando a gente descobriu primeiramente, eu achava assim, ah, é o mais do mesmo. Vamos ouvir ali. Aí a gente, vamos ouvir, já que ela está ali falando, vamos ouvir. Aí eu ouvia, eu ouvia as aulas e tal. Pensava, não, não, é o mais do mesmo, na Câmara Criança. Karina, se o que ela está falando é verdade, parece mentira. Mas se for verdade, está aí o que a gente precisava. Porque ela fala sobre aposentadoria, que a gente não achava que era possível ter aqui. Ela falava sobre seguro de vida, que a gente não achava que era possível ter aqui. Então, a nossa mentalidade era no Brasil. Como a gente vai fazer para mandar para o Brasil, para deixar lá, para poder fazer um investimento no Brasil, para quando a gente for mais velho, até descobrir que a gente poderia fazer isso aqui. Então, para nós, esse foi a grande, virada de chave. Eu acho que desde o início, assim, os vídeos ali, que a gente começou a ver, antes de comprar o curso, eu acho que era tudo muito simples. Uma linguagem simples, que desde o início, assim, mostrava, não, começa por aqui. É assim que começa, é assim que continua, e depois vai ser assim. Então, eu acho que esse foi realmente o diferencial dos outros. E assim, e falar, né, por mim mesmo, né, eu pensava assim, pô, beleza, o que ela fala é legal, é tudo e tal, mas não tem por que comprar o curso. Tem muita coisa de graça aí, vamos fazer o de graça. Ela, porque, ela já dá essa informação, ela só quer, no final, ela só vai falar a mesma coisa que ela fala aqui, ela vai falar no curso. Então, ela só quer o nosso dinheiro, vamos ficar no de graça mesmo. Vamos ficar lá, não tem por que gastar dinheiro com isso aí, não vai ser assim, vamos sugar dela aqui o que ela tem pra dar pra nós, e deu, e acabou, e tá tudo certo. É, e não é bem assim, E não é nada assim, na verdade, né? Qual foi a diferença, o meio que você falou, e agora, o que você diria, qual é a diferença do superplano pro curso pago? Qual a diferença que você diria? Ó, nós fizemos um superplano já no começo do ano passado, então a gente fez um superplano inteiro, e não compramos o curso. não senti nada disso, não comprei, não vou, não vou, não pode ser estudo. Por ser desacreditado, sim, de tudo que a gente já tinha visto, a gente pensou, não, não vamos, vamos esperar mais um pouco. Pensava, não, é muito dinheiro e tal, beleza. Aí, quando a gente fez o curso, que a gente pagou o curso, a gente pensava, opa, não, ali eu andava com a aguinha na canela, agora aqui é, não dá pra mergulhar aqui. Então, a diferença pra nós foi realmente a prática, a prática mudou muito, porque daí não é mais só o falar, porque uma coisa é a gente ouvir falar sobre alguma coisa, tá, falar sobre ETF, por exemplo. tô falando de ETF, explicando. Agora, outra coisa é tu tá ali, vendo na prática o ETF, tem outras pessoas contigo ao mesmo tempo, tu ter a noção técnica ali, de muitas lives, então, do pessoal falando, te mostrando, aí tu abre o teu aplicativo aqui, tu abre a conta da corretora, e é exatamente a mesma conta que ele tem lá, então, tu pode pausar, tu pode ver, ah, não, é isso que ele tá falando, então, isso é isso, ah, beleza, tá, agora entendi, então, procuro aqui, aqui é pra comprar, aqui é pra vender, aqui é análise, e aí, então, é como se o superplano fosse o arroz e feijão, mas tu entra ali no curso realmente, não, daí tu vai comer o arroz e feijão, tu vai comer o estrogonofe, tu vai comer o carreteiro, tu vai comer o churrasco, vai estar tudo ali incluso. E a vida financeira de vocês, é uma coisa que eu achei legal, vocês mandavam dinheiro pro Brasil, a minha pergunta é, por que vocês mandavam dinheiro pro Brasil? Não, então, a gente não chegou a mandar, a gente tinha o plano de guardar aqui, e aí mandar e fazer alguma coisa lá, mas também não mandava lá, porque nem lá eu sentia confiança, eu sou, eu sou muito desconfiado, muito desconfiado, Falou, tem que não, presta atenção, vamos olhar primeiro, vamos checar duas vezes, pra ver se realmente é aquilo, né, então a gente tinha algum plano de fazer algo lá, mas acabou que a gente nunca investiu lá, a gente fez um consórcio com o meu sogro lá, pra ter alguma coisa, pra dizer que tinha alguma coisa, mas no fim das coisas a gente não mandava, a gente ficava na expectativa de mandar, então ficava assim, enchendo de curso pra tentar aprender, mas não praticava nada, não colocava nada em prática, porque não sentia confiança, ninguém pegava na tua mão e falava assim, não, vem aqui, eu vou te mostrar o caminho, então era só, era só escutando o resultado dos outros, e pensando, ah, um dia vai ser comigo, mas a gente nunca dava o primeiro passo, porque ninguém pegava na mão e ensinava como fazer, e mostrava como fazer, e dava suporte quando se desse alguma coisa errada, então, a gente acabou que não investia lá, mas tinha muita ideia de que se fosse investir, seria lá, não aqui, então tá, começar a guardar pra investir lá, não aqui. E se vocês fossem hoje olhar pra trás, e pensar assim, que vocês estavam quase investindo no Brasil, o que vocês diriam pro imigrante, que tá te escutando, que vai, que também tá nesse pensamento, ah, eu vou juntar aqui esse dinheiro aqui nos Estados Unidos, vou mandar pro Brasil, porque eu vou embora, o que você diria pra ele hoje, com tudo que você aprendeu? Eu diria pra ele, que por mais que tu vá embora, investe aqui primeiro, porque nem que seja, porque o plano vai ser pra ir embora daqui a dois, três anos, quatro anos, então investe aqui, aumenta o teu patrimônio pra quando for embora, porque tu vai chegar com um patrimônio maior lá se tu investir aqui, porque o dinheiro vai render, vai crescer aqui, então, ah, é ilusório pensar, não, eu vou guardar, só botar na minha sales account, e quando eu for embora, eu levo todo o dinheiro comigo, beleza, é um bom plano, mas tu pode ter esse plano com mais rendimento ainda, então, tu ia levar 100, daqui a quatro anos, tu pode levar 120, 130, 140, dependendo dos teus esforços, e daquilo que tu investir realmente, então, é algo pra ti, é o teu patrimônio, é o teu dinheiro, então, em vez de só mandar pra lá, ou pensar, não, pro futuro, então, faz o presente acontecer primeiro, porque o presente já é um presente, e quando o futuro chegar, ele vai ser o teu novo presente, então, tu leva o dinheiro contigo juntos. Eu acredito também que muita gente tem essa mentalidade, essa cabeça de investir no Brasil, porque não sabe que pode investir aqui, muito por ser imigrante, alguns até que não tem nenhum tipo de documento, então, acha que é impossível investir aqui, por isso mesmo que muita gente tenta investir no Brasil. Era o nosso ponto, era o meu ponto, pensava, é impossível, não tem como, sem social, sem green card, não tem como, é furada. E o que você diria hoje, porque, olha só, vocês vão atrair muitas pessoas que, amigos que estão aqui, vão mandar depois, olha o fulano que eu te falei, sempre tem isso, e o que você diria pra esse imigrante que está nesse momento, ele vai receber esse vídeo de vocês, e ele vai dizer, ai, isso é picaretagem, imigrante que está aqui, não pode nada, a gente tem que ficar guardando dinheiro de barra do cochão, e mandando pro Brasil, porque aqui não é o nosso país, o que vocês diriam pra esse imigrante, igual Karina falou, que, Karina, você falou, a pessoa não sabe, o que você diria pra ele agora, tendo toda a experiência que vocês têm hoje? Eu acho que a gente estava no mesmo barco, há não muito tempo atrás, a gente estava no mesmo barco, eu acho que buscar o conhecimento é muito importante, porque a gente via o vídeo de outras pessoas, e achava a mesma coisa, eu acho que não é bem assim, então, dá esse voto de confiança, eu acho que tem que dar esse voto de confiança, fazer o curso, porque eu acho que é muito importante, porque com o conhecimento, vai ver, não, realmente isso é possível, não, é porque eu não sabia, não, porque alguém me falou, porque alguém me falou, porque alguém me falou, tem sempre isso, né, então, não, então, vai você atrás, porque eu acho que isso é bem importante. É, eu a primeira coisa ia falar, cara, bem-vindo ao clube, eu era desse time aí, tamo junto, eu era assim também, então, tá desconfiado? Fica desconfiado, não tem problema, é bom isso, e na nossa experiência, quando a gente chegou a ver, sobre o IRA, que tu falasse, quando tu falasse de aposentadoria, a gente chegou a pesquisar, vídeo em português, e não achava nada, aí, fomos começar a procurar inglês, e não achávamos nada, então, foi basicamente, uma corrida atrás do rabo, não tem o cachorrinho, quando ele corre atrás do rabo, ele vai no mesmo lugar, ele vai rodar ao mesmo lugar, então, quando a gente ouviu alguma coisa da Verena, a gente ia atrás, a gente não acreditou de primeira, a gente não comeu ali, não, a Verena falou, tá falando, não foi assim, conosco pelo menos não foi, a Verena falou, não, vamos desconfiar, não é bem assim o que ela tá falando, só que no final das coisas a gente viu, não, opa, talvez se não era como ela falou, foi até um pouco melhor, então, vai atrás, pesquisa, procura primeiro, não precisa achar, não, eles estão falando, eu não vou comprar, realmente não seja por isso, vai atrás, procura, seja em português, inglês, espanhol, se quiser, vai atrás, porque quando tu chegar e se deparar, não, realmente isso existe, ah, então, beleza, então agora eu posso ouvir, então, porque nós fizemos um super plano, ouvimos tudo, ouvimos muita coisa, e não compramos o curso de primeira, porque eu não me senti seguro, não me senti, não, não senti confiança, então eu queria realmente pesquisar, queria realmente ver se era aquilo, ou às vezes queria até provar, não, ela tá errada nesse ponto, eu vou procurar, e não deu certo, não, não consegui provar que tava errada, então, é aquela coisa, já que tu não pode que o inimigo junte-se a ele, e no caso não era um inimigo, era uma amiga, se tem um amigo te dando um conselho, e tu não pode contra ele, se junta esse amigo, vai lá, vai ganhar dinheiro junto, vai, vai ficar rico na América, talvez não milionário, bilionário, mas vai ficar rico, vai fazer a tua finança crescer, porque isso mexe com tudo, mexe com a autoestima, mexe com a confiança, mexe com a alegria que tu acorda de manhã, isso muda, muda a vida, né? E uma coisa que vocês falaram é a seguinte, ah, eu não comprei no primeiro super plano, aí sou eu que vou fazer essa pergunta, viu? O que que você acha que te faria comprar, naquele primeiro super plano? Eu acho que, assim, também, é muita desconfiança nossa também, mas assim, o que mudou a gente, na verdade, do primeiro para o segundo super plano, foi uma live dessas, com um conhecido aqui de Jacksonville, com, é, se tu fizesse uma live com o Henrique aqui, e aí, quando eu vi a live dele, eu falei, Karina, olha aqui, eu conheço ele e tal, e aí, assistimos toda a live, a gente assistiu algumas lives, né? E a dele foi a que eu mais assisti, opa, não, se tem alguém que eu conheço, que tá fazendo, então, eu quero, então, é uma pessoa real, porque até então, tu não sabe realmente se são pessoas reais, tu sempre fica naquelas, ah, será que é mesmo? Será que não sendo, estão sendo pagos para falar aquilo? A nossa, como tu falasse no começo, a gente já vem descrente de natureza, por tudo que a gente enfrenta na vida, então, tu já vem mais ou menos descrendo naquilo, não, não sei, deve ser pago, isso aí deve estar, deve ser manipulado para falar isso, aquilo, então, quando a gente viu realmente alguém mais próximo, alguém que a gente teve um contato, poxa, não, calma, então, é real, então, a gente já estava comprovando que as coisas iam acontecer. E vocês ligaram para ele? Não, não, nunca, a gente teve, a gente, eu só conheço ele, assim, nunca tive uma afinidade com ele, não é um amigo de longa data, eu tenho alguns dele, e, mas só por ver ele, porque eu sei que é ele, um rosto conhecido, um rosto conhecido, quem é ele, então, acabou que eu nunca, porque a gente já estava bem tendencioso daí a fazer o curso, porque quando passou o primeiro superplano, certo, a gente foi pesquisar, fomos atrás, e quando a gente queria fazer o superplano, já tinha passado a inscrição, então, já não dava mais para entrar, então, mais ou menos, a gente já ficou, tá, beleza, quando tiver o próximo superplano, a gente vai ver, e se bater as informações, a gente entra, aí, quando teve essa live com ele, já, opa, não, aí eu vou fazer, e já foi realmente na semana superplano, então, a gente já estava mais ou menos pronto para entrar, então, então, da primeira vez, a gente não entrou, por, talvez, dispensos, a nossa também, porque a gente viu uma informação, tá, amanhã eu vejo, ah, final de semana, vou procurar aqui esse IRA, aí, talvez, a chavinha não estava virada completamente ainda, né, isso, isso mesmo, e uma coisa que eu vou falar com vocês que estão assistindo, é importantíssimo vocês darem testemunho, sabe por quê, gente, eu vou te falar uma coisa para vocês, não dá para a gente viver, eu vou, a gente lava roupa suja, porque aqui só tem imigrante, não dá para você vir para os Estados Unidos e falar, ah, é a comunidade brasileira, eu não gosto de andar com brasileira, se você não é ferramenta de transformação, eu quero dizer uma coisa para vocês, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, vou contar uma fofoca, um segredo, eu vou te falar uma coisa, eu tive algumas oportunidades que Deus me deu na minha vida, e quando eu cheguei aqui, eu não entendi a vida do imigrante, porque eu vim com trabalho, eu vim com uma situação, um pouco mais vantajosa que muitas pessoas, e eu olhava para aquelas pessoas que estavam no subemprego, que estavam se acabei de trabalhar, e eu olhava com indignação, e dizia, gente, como alguém sai do Brasil para viver isso? Como assim? O meu olhar era muito crítico, não era um olhar de ajudar, não era um olhar de kindness, era um olhar de crítica por crítica, dizer, cara, que absurdo, como é que a pessoa deixa tudo para trás para viver essa vida, isso não é vida para ninguém, eu preferia não ter vindo para os Estados Unidos, e aí depois, eu comecei a fazer trabalho voluntário na igreja, eu comecei a trabalhar em várias áreas da igreja, para ver qual ministério que eu ia me identificar, e no almoço, muita gente começava a vir, todo mundo sabia que eu trabalhava no mercado financeiro, e aí começou, Verena, estou comprando os meus impostos, Verena, minha empresa, e aí eu passava basicamente duas horas do meu almoço, parece que todo domingo era uma mesa, eu ali na mesa e várias imigrantes ali tirando dúvida, e cara, quando eu comecei a conversar, a escutar as histórias, você não sabe, cada um tem uma história, e aquilo foi me deixando mal, foi me deixando mal, porque eu voltava para casa constrangida, eu pedia perdão a Deus, e dizia, cara, como foi que eu fui tão cega a ponto, só de criticar, e não entender o outro lado, o sonho das pessoas, gente, tem gente que veio enganado, eu conversei com uma pessoa que, conheceu um cara no Canadá, veio para cá porque o cara era artista, é cada história, a gente não está em posição de julgar, então, Verena, então como é que eu posso ajudar esse movimento, levando informação, se Karina e o esposo dela estão aqui hoje, é porque talvez, ela viu aquela mensagem de um colega, um vizinho, que deu o testemunho dele, e eles entraram, então tendo a vida dele transformadas, logo, lógico, que finanças é igual a academia, é um início, você emagreceu, você está empolgado, mas você precisa manter aquela caminhada, mas só que vocês são ferramentas de transformação, a gente não vai conseguir mudar a nossa comunidade, nós não vamos conseguir ser uma comunidade próspera, se vocês não entenderem que vocês têm participação nisso, tem gente que fala assim, o brasileiro, parece que a gente está falando a terceira pessoa, parece que você é o que? Europeu? Não! Você também é brasileiro, então assim, se vocês entrarem no jogo, para entender que vocês são ferramenta de transformação, na vida das pessoas, vocês também podem ajudar, e alcançar pessoas, que os ricos na América, não vão alcançar, e talvez, se a gente trabalhar nisso juntos, por anos e anos, a gente consiga transformar, uma comunidade, como esse casal, vi um amigo conhecido, futuramente pode ser você aqui, que possa estar trazendo essa mensagem, para outros imigrantes, e ajudando eles, com seu testemunho, tá? Sim, e, pode falar. Interrompendo um minutinho, e como tu falasse do Henrique, a gente nunca nem falou com ele, então, talvez, a gente mudou, a gente mudou a nossa chave da vida financeira, através do testemunho dele, e ele nem sabe, até hoje, ele nunca nem soube, nós nunca nem falamos com ele, nunca mais vimos ele aqui também, então, é como tu falou, às vezes, Deus usou ele naquele momento, naquele dia, naquela live, foi ele específico, para atingir uma vida, que pode atingir outras vidas, né? Então, é um ciclo, né? Quando tu faz algo, que beneficia outro, vai beneficiando outro, e assim, vira uma corrente, então, é realmente, talvez o testemunho, é muito, é algo muito mais valioso, do que a gente pensa, imagina, e que a gente possa ver, porque às vezes, a gente não vê, ah, não vi resultado, mas o resultado aconteceu, a gente só não viu com os nossos olhos, né? E o resultado pode acontecer, por muito tempo ainda, né? Muito bom, e outra coisa, cada um tem uma história, e tem pessoas que estão do outro lado, que vão se identificar muito com vocês, vão dizer, cara, eu estou na mesma situação, sou casado, minha esposa e tal, eu estou na mesma situação dele, então, a ficha cai, a gente escuta os nossos similares, né? Quando você encontra alguém, exemplo, eu tenho isso muito em mim, tem colegas meus, no mercado financeiro, que eu escuto muito, primeiro, essa pessoa tem credibilidade, perante a mim, eu conheço, eu sei do histórico, eu sei que está no mesmo jogo que eu, geralmente a gente, exemplo, eu não sei vocês, mas geralmente nós que somos imigrantes, que temos algum tempo na América, como vocês, a gente às vezes não quer escutar ninguém do Brasil, por quê? Não é porque a gente não quer dar credibilidade àquela pessoa, é porque a nossa vida é outra, a gente fica assim na cabeça, ah, ele não sabe, ele não sabe de nada inocente, ele não sabe o que a gente está passando, ele não sabe o que é batalhar num país que você não sabe a língua, que você está longe da sua família, então assim, a pessoa, ela perde sem querer credibilidade, porque ela não está passando pelo que você está passando, e quando vocês vêm aqui, independente de quem venha, vocês estão inspirando pessoas que vão se conectar com vocês nesse momento, e a próxima pergunta é, vocês hoje acham que é seguro investir nos Estados Unidos? Você falou muito de segurança, muito de desconfiança, então a minha pergunta é, o que fez vocês confiarem? O que fez Pedro e Karina confiarem? Então, para mim, hoje sim, eu acho muito seguro aplicar nos Estados Unidos, primeiro, por causa das pesquisas, então a gente começou a ver, e aí um dos canais que eu seguia lá no Brasil, de YouTube, ainda ele falava, não, porque eu estou diversificando, e estou investindo agora nos Estados Unidos, então eu pensei, opa, o cara está lá no Brasil investindo aqui, então realmente aqui é o mercado, e quando começa a ver, entender o mercado, quando começa a entrar nesse mundo de vida financeira, e do mercado, tu começa a entender a segurança do dólar, sabe, a estabilidade que tem o dólar, a moeda que mais se valoriza, o país que está à frente, a primeira potência mundial ainda, então, isso nos dá muita segurança, sabe, a inflação também, como é controlado, então comecei a ver muitos vídeos, tu tem uma aula muito boa, explicando sobre isso também, dentro do curso, tem uma aula muito boa, que eu achei muito legal, que tu explica sobre, por que não imprimir mais papel, como é que funciona a inflação, como é que é o Banco Central, e eu achei muito legal, tu faz uns desenhos lá, achei muito legal, muito explicativo, eu assisti essa aula sozinho, chamei a Karina, assisti de novo com ela, disse, Karina, tu tem que assistir essa aula, para a gente entender, como realmente funciona a inflação, porque, quando a gente entra no mercado financeiro, é muita coisa que começa, que a gente ouvia falar, a gente ouvia falar de inflação, ouvia falar de porcentagem, ouvia falar do PIB, ouvia falar, ah não, a bolsa fechou em alta, fechou em baixa, assistia muito, ouvia isso no mercado, no jornal, mas a gente realmente não entendia, o que era aquilo, a gente mais ou menos, imaginar, mas não entendia, e depois que a gente fez o teu curso, meu Deus, para entender bem, agora eu entendo o que é a inflação, agora eu posso explicar para alguém o que é a inflação, agora eu posso entender o que é fechar a bolsa, agora eu sei que a bolsa abre e fecha, agora eu sei que não é aquela coisa doida, então, sim, sinto muito seguro, e a outra pergunta era de... era, tipo assim, agora, de toda a sua desconfiança que você teve, teve mais algum ponto que você olhou e fez assim, cara, eu quando escutei isso, eu enxerguei uma oportunidade, porque fez sentido com o que eu pesquisei, fez sentido com as informações que bateram, teve mais alguma coisa que você enxergou uma oportunidade, assim, quando você falou isso, ou quando eu identifiquei isso, eu entendi que eu não, tipo assim, que a importância de investir nos Estados Unidos, e talvez não no Brasil, gente, não é que eu esteja dizendo que ninguém vai mandar dinheiro para o Brasil, ninguém vai investir no Brasil, não é isso, tá? O que é que eu acho hoje? Eu penso o seguinte, a gente tem que ter alguma coisa no Brasil, exemplo, eu vou passar férias no Brasil, então, assim, eu acho, o que é que eu vou dar até uma dica para vocês que estão aqui na live, tá? Eu trabalho com o mercado americano, aliás, eu nunca trabalhei em nenhuma outra área do mercado financeiro sem ser mercado americano, desde adolescente, quando eu entrei no mercado financeiro, foi para trabalhar no mercado americano, então, eu sempre tive uma ideia de dólar, o dólar subiu agora mesmo, hoje não está um dia bom para comprar dólar, o dólar caiu, eu cheguei a comprar dólar 5,47, o dólar hoje está 5, estou aqui olhando no celular, o dólar hoje está 5 e, não, até que subiu, olha, estava 5,10, 5,9 semana passada, então, assim, quando tem uma crise no Brasil, algo que acontece, o dólar sobe, ou então, aqui fora, uma pronúncia do presidente, uma crise, uma guerra, o dólar estoura, então, essa seria uma oportunidade de você mandar o dinheiro das férias, por exemplo, vai visitar a família, sua mãe está doente, é o momento de você aproveitar o pico do dólar e mandar um dinheirinho, não precisa mandar todo, vai mandando aos pouquinhos, que possa ser que amanhã suba, não tente ficar adivinhando o preço de dólar, é frustrante, eu trabalho no mercado financeiro há 16 anos, e até para mim é frustrante, tipo, e o que é que eu faço? Divido os pedacinhos, ah, vou mandar agora, ah, eu tenho aqui uma grana, vou mandar agora, amanhã vamos ver como é que vai estar, se amanhã sobe de novo, você manda mais um pouquinho, então, dinheiro das férias, dinheiro para ajudar a sua família em algum momento adequado, então, assim, até nisso, você vai ser mais prudente, você vai ver, você pode ganhar muito, só em você entender esse movimento do mercado e dizer, você está passando assim no metrô, você está no celular ali, se você me segue, você sabe que você tem que seguir ali umas páginas de economia, aí dá uma mensagem, guerra com a Ucrânia, aumenta a guerra com a Ucrânia, China em lockdown, você vê, o dólar amanhã vai acordar em alta, fervendo, amanhã é dia, e deu, comprar um pouquinho, então, assim, só se vocês entenderem de economia, vocês vão estar ganhando até no câmbio, está certo? Exemplo, hoje eu não mandaria, sendo muito honesta, que eu acho que vão acontecer coisas aí, durante o ano, que o dólar vai estourar, e aí vai ser o momento de eu enviar esses aportes, então, é isso que eu queria perguntar para você, é que, quando você enxergou que não, investir nos Estados Unidos, talvez, seja uma oportunidade muito grande, porque se até aquele cara que está no Brasil, está agora querendo investir aqui, por que que eu, que sou imigrante, que ganho em dólar, que já estou aqui, não invisto aqui, era isso mais ou menos que eu queria entender, essa virada de chave sua. Sim, sim, e isso foi muito grande para nós, porque nós estávamos com o plano já de 2021, foi, de comprar uma casa, então, a gente estava focado, porque como a gente não sabia onde botar o dinheiro, pensava, não, pelo menos vamos comprar uma casa então, e aí a gente compra a casa da entrada, paga ali a casa, e pelo menos vamos ter uma casa, porque estava sobrando o dinheiro, não era muito dinheiro, não estávamos ficando milionários, nada, mas estava sobrando um dinheiro ali todo mês, e eu só não sabia o que fazer, então pensei, com esse dinheiro que está sobrando, vamos comprar uma casa, então a gente mais ou menos virou a nossa, inclinou a nossa cabeça para comprar casa, começamos a pesquisar casa, começamos a falar com o corretor, e fazer todo o trâmite para comprar casa, até que a gente chegou a fazer o teu curso, então a gente começou no curso, e já tinha visto algumas outras aulas sobre investimento, e aí eu, naquele dia, eu me lembro que eu assistindo a aula, começou a me dar um boom na cabeça, não, opa, pera, em vez de comprar e se eu investir, e eu tenho que comprar e tenho que investir, e aí em vez de comprar casa, eu vou investir agora, a gente não tem filha, a gente não tem nada ainda, então vamos investir esse dinheiro, que quando eu tiver 40, 50 anos, eu posso estar vivendo só desse rendimento de agora. Eu acho que a gente estava fazendo os planos inverso, eu acho que era isso, eu estava sabendo fazer uma ordem correta dos planos, porque a gente não tinha nenhuma reserva de emergência, e a gente já estava querendo comprar uma casa, sabe, então eu acho que o curso, eu acho que deu essa virada de chá na nossa cabeça, não, calma, vamos por partes, vamos fazer primeiro, vamos organizar a nossa vida, primeiro, isso que está sobrando aqui, vamos organizar, e eu acho que essa parte do investir, o que dá a segurança mesmo de investir, é o conhecimento, é estudar sobre, é fazer igual esse curso, deu para a gente mais entendimento sobre o assunto, então a gente estava seguro nisso, não, eu sei o que eu estou fazendo, então é importante isso, e foi aí que deu a segurança para a gente investir aqui mesmo. E a questão é, porque daí a gente pensa assim, opa, agora depende basicamente só de mim, agora eu tenho que ir atrás do mercado, eu tenho que ir atrás dos ETFs, eu tenho que ir atrás das informações, então agora não depende mais dos outros, agora depende muito mais de mim do que dos outros, E por que que vocês não compraram a casa agora? Exatamente por isso, para organizar, para ter essa reserva de emergência, que hoje a gente já consegue ter uma reserva boa de emergência, ainda não é o ideal, mas é muito boa já, a gente já está bem encaminhado, para seguir os planos, por ordem, na ordem certa. Então vamos, só para começar pelo começo, a gente estava juntando dinheiro para comprar uma casa, e ela estava muito animada, valeu também, estávamos nós dois animados para comprar a casa, aí a gente se deparou, com uma live tua também, falando sobre, comprar a casa, se valia a pena, se não valia e tal, tal. Aí dentro do curso também, tem mais uma aula falando sobre isso, e nesse dia da aula, eu já estava ficando, meu, eu vendo assim, não, e eu comecei a anotar, e anotava, anotava, aí beleza, eu pensei, não, tá, então agora eu entendi, que vale mais a pena, em vez de eu comprar uma casa agora, pagar um juros alto, e pagar muito dinheiro nessa casa, para daqui, para, beleza, para ser só o meu patrimônio, eu posso pegar esse dinheiro e investir, e quando esse dinheiro começar a me dar o rendimento, aí eu consigo comprar a casa, consigo pagar o que tenho que pagar da casa, com o rendimento que está me dando, e eu entendi isso muito claro na minha cabeça, mas aí eu tinha que convencer ela sobre isso, e aí eu me lembro que ele deitou na cama, e eu comecei a falar para ela, aí eu fui pegar o meu caderno, e comecei a mostrar, não, porque a Verena falou isso, e está aqui isso, e ela, mas é, ele desenhou para eu entender, literalmente, ele desenhou, aí eu desenhei, aí eu comecei, então fiz duas, fiz duas coluninhas, uma, as vantagens de comprar a casa, como seria, quanto a gente gastaria, como seria, e como estaria daqui a nossa vida, daqui a 20 anos, comprando a casa, e como poderia estar na nossa vida, daqui a 20 anos, sem comprar a casa, e em vez de, esse dinheiro, redirecionar para investimentos, e aí, foi, foi, aí quando ela falou para mim assim, não, então tá, então vamos investir, aí eu pensei, opa, beleza, então estamos bem, e aí, o que a gente fez, a gente seguiu realmente, o que diz o plano, o curso, então a gente começou, a reserva de emergência, e botamos lá a reserva de emergência, que hoje nós já temos, já três meses, adiantado de reserva de emergência lá, que é dinheiro que, realmente é emergência, então a gente não toca lá, e todo mês a gente tenta fazer um aporte, tenta colocar alguma coisa lá, tenta botar mil, mil e quinhentos, dois mil, e tenta colocar lá, né, para, para crescer essa reserva, até chegar aos seis meses, que é o ideal, aí a gente fez isso, fizemos a aposentadoria privada, também. Era algo que me incomodava muito, a gente não ter uma, um plano para o futuro, para um futuro mais distante, né, que era a aposentadoria, e principalmente também, um seguro de vida, que me incomodava muito, porque, o nosso seguro de vida, é com benefícios em vida, eu pensava, gente, eu trabalho, mas assim, quem, quem ganha o dinheiro maior aqui de casa, é o Pedro, então eu pensava, se acontece alguma coisa, a gente tem que sempre, tá, não, não vai acontecer nada, se Deus quiser, mas a gente tem que ter um plano, e se acontecer algo, a gente tem que ter uma reserva de experiência, e, o que que eu vou fazer, se ele não puder trabalhar por um período, então a gente fez esse, esse plano de seguro de vida, com benefícios em vida, e que é algo assim, que primeiro, que deixa a nossa cabeça muito mais tranquila, a gente dorme muito mais tranquilo, pensando que se acontece algo, a gente tem a nossa reserva de emergência, segundo, que eu fico imaginando uma situação dessa, então é algo que todo mundo consegue fazer, aqui, e a gente não sabia, e isso foi o que a gente aprendeu no curso, então no curso, vou te falar que a gente acabou pulando aquela, a primeira fase que é, a barriga do mar, porque não era a nossa situação na, a gente já tinha, já tinha mais ou menos controlado o dinheiro, e até no meio do curso, depois eu vou falar, que a gente descobriu uma coisa, que a gente não sabia antes, e fizemos algo muito errado, e muito grave, mas voltando aqui, nós, então pegamos esse dinheiro, beleza, então vamos ver o que o curso fala, e a gente seguiu exatamente o curso, porque daí a primeira aula é sobre a reserva de emergência, a segunda aula é sobre ter, essa garantia do seguro de vida, e a terceira era de aposentadoria, então a gente foi realmente seguindo as aulas, então a primeira aula, reserva de emergência, beleza, vamos na reserva de emergência, aí a gente acabou abrindo a conta da Marcos, já também com a aula, quando a gente procurou a aposentadoria, também foi através da aula, então a gente já mais ou menos sabia os nomes, então encontramos os lugares, aí depois nós fizemos a aposentadoria, e o seguro de vida. E o seguro de saúde também, o plano de saúde. Então tudo isso nós fizemos, opa, não, pera, esse dinheiro aqui, esse era o dinheiro, então esse dinheiro, em vez da gente gastar na casa, que vai ser só ali alguma coisa, como a Karina falou, depois ela entendeu, opa, a gente vai botar tudo na casa, e aí, vamos ficar como, como é que vai o resto da vida, então vamos fazer, como a Verena fala, vamos fazer a base primeiro, então vamos primeiro fazer o que é o certo, vamos garantir aqui a nossa base, e depois a gente compra a casa, porque um sonho na hora errada se torna um pesadelo. Pesadelo. O sonho dela é ter a casa, então vamos ter a casa, mas vamos ter o sonho na hora certa, não vamos ter agora para não virar um pesadelo, né? Coisas que eu gostei, que você falou, e eu vou reforçar. Rico na América, se você é casado, preste atenção que isso é muito sério, se você é casado, se você tem filho principalmente, que é pior ainda, e se você não trabalha, você precisa sair dessa live, ela não, não segura a periquita aí, não sai dessa live não, porque vai ter o super plano, depois do super plano, você precisa ter um seguro de vida, o seu marido, quem ganha mais, qual é a maior renda da casa? Se hoje acontecesse uma tragédia, a gente é da vida e a da morte, a gente só tem duas certezas nessa vida, né? A gente tem a certeza que a gente vai pagar imposto e que a gente vai morrer, da vida, né? Dessa vida aqui, o depois é o depois, mas dessa vida aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês, acidentes acontecem o tempo inteiro, você não sabe qual o plano que Deus tem para a sua vida. Então, assim, se planeje, se seu marido é a maior fonte de renda da casa, ou se sua esposa é a maior fonte de renda da casa, o que é que aconteceria com você e seus filhos, se seu marido viesse a faltar? Como você ia se virar? Então, isso é importante você pensar, porque até então está tudo bem. Eu trabalhei com clientes de alta renda e eu vou contar uma história para vocês que eu já faz muito tempo que eu não conto em live. Eu tinha um cliente meu, que eu vou chamar ele de Manuel, ele era um grande cirurgião plástico na minha cidade, era um dos meus grandes clientes. ele morava em um dos apartamentos mais caros da minha cidade, a esposa dele e ele eram meus clientes. Ele montou uma clínica de cirurgia plástica em Ilhéus, que é perto de Salvador, ali no Recôncavo e tal. Ele ia dirigindo e ele tinha um seguro de vida comigo altíssimo, de milhões. E chegou um dia que ele me chamou e falou assim, Verena, eu queria reduzir um pouco esse seguro. Eu fico, como assim, reduzir? Aí ele fez assim, porque eu estou gastando muito com essa nova clínica. Ele abriu e me mostrou a dívida que ele fez com a clínica. Gente, tudo que ele ganhou na vida inteira estava nessa nova clínica que ele investiu. Ele montou um mini hospital, porque ele operava. Essas coisas de medicina é muito caro. E ele fez essa dívida. Ele, eu estou querendo, eu sentei com minha esposa e estou reduzindo aqui as contas enquanto a clínica vai estar se desenvolvendo e crescendo. Eu falei, mas o Otomanuel é o momento mais perigoso para você reduzir o seguro. Ele foi lá e reduziu o seguro. Gente, dirigindo para Ilhéus, aconteceu um acidente na estrada. O carro capotou. Ele tentou sair do carro na autópsia, deu isso, porque ele tentou sair do carro, tirar o cinto, o carro explodiu e ele morreu. A esposa dele nunca trabalhou. Sempre foram ricos. Ela se viu com uma montanha de dívidas e ela nunca trabalhou. Eles saíram da riqueza para perder quase tudo que tinham até o apartamento para pagar o que deviam. E o seguro tinha sido reduzido. A gente é da vida e é da morte. Num acidente saindo da sua casa para o mercado, você pode perder a sua vida. E se você não for prudente, você vai colocar toda a sua família em desgraça. Por que isso? Eu conheço várias mães solteiras. Gente, família é família. Eu estou lendo muito sobre isso agora. Virou um assunto bem assim, meu queridinho do momento, tá? Porque eu gosto de trazer muitas novidades para vocês na live e eu sigo um psiquiatra que ele é muito famoso e eu sou muito apaixonada no conteúdo dele, que é o Peterson. Porque ele levanta muitos dados e eu gosto muito de pesquisa e dados. Ele levantou a quantidade de pessoas que estão nas cadeias e por que elas estão nas cadeias. Eles identificaram que a maioria dos presos nos Estados Unidos são filhos de mãe solteira. Você entendeu? Não é verena, não. São estudos. Imagine você quebrada sem dinheiro. Tendo que se acabar de trabalhar para botar comida dentro de casa. Então, a gente da vida é da morte. Vocês precisam ter educação financeira para se proteger do seu futuro. Você vai deixar a casa financiada, carro financiado, seus filhos à mercê do quê? Você colocou o filho no mundo. Você tem uma responsabilidade pela sua família. Então, corra atrás. Tá certo? Achei muito importante o que vocês falaram. Verena, eu não tenho grana para pagar esses seguros que a galera vende. Vai no destaque do meu Instagram chamado seguro de vida e lê todos. Tem muita coisa lá. Eu não indico para vocês que não tem muito dinheiro comprar seguro whole life. Lá tem todas as explicações. Faz um seguro a termo. Nesse período mais crítico que vocês estão arrumando a casa, as finanças do casal, compra um seguro a termo. Vocês vão entender o que é isso lendo os directs, participando do super plano e se puder, entrando na minha próxima turma. Por quê? Porque você não tem muito dinheiro agora. Se você se iludir, achando que você vai comprar um seguro maravilhoso, que vai te proteger de queda de helicóptero, de avião, você não vai conseguir pagar. O seguro a termo é um seguro que vai te cobrir por um período de tempo. Enquanto você e seu marido estão construindo o patrimônio, é o seguro mais adequado para o imigrante. Por quê? O seguro caro possa ser até que tenha algumas vantagens, mas o que adianta você ter algo que não é sustentável de você pagar? É igual eu falar assim para você, deixa eu te falar uma coisa, você veja essa casa maravilhosa aqui em Boca Raton, de cinco quartos, um jardim lindo, é essa casa perfeita para você? É. Mas, meu amor, você vai comprar a casa e perder o casamento, porque você não tem como pagar. Aí as brigas, o inferno dentro de casa é por causa de uma casa. Não é melhor você viver numa casa menor e com paz, né? Com Deus ali no comando da sua casa, ou você se botando os pés pelas mãos, fazendo loucura e depois dizendo que Deus não te ajuda. Entendeu? Princípio bíblico. Provérbios. Está lendo a Bíblia a sua parte que interessa. Vocês são cristãos, estão na live. É aquela coisa... Tem 18 cartões, deve a todo mundo, deve a igreja, não tem reserva de emergência. Você viu no Egito? A história do Egito é uma história de finanças. A história do Egito. Por que não morreram de fome? Porque guardaram. Ó, Deus te chama de preguiçoso. Ele diz que você vai perder a sua cama. Ele é preguiçoso. você é preguiçoso. Ele chama você de preguiçoso. Então, assim, essa parte do livro não é lida. O que você mais vê é cristão cheio de dívida. Então, gente, se vocês leram o que está ali, provérbios inteiros, é dica difícil. Se você disser assim, toda live que eu falo tem um versículo, se vocês prestarem atenção. Sempre tem um versículo de provérbios na live da noite. né? Então, assim, vamos focar nisso, porque assim vocês vão prosperar. Vocês se sentiram preparados para investir? Vocês dois se sentiram preparados depois para investir? Como foi essa caminhada? Vocês conseguiram investir? Como foi? Sim, sim. Nós sentimos preparados. Começamos também com as lives. O que deu segurança foram o curso, né? Foi no curso. Então, no curso, eu comecei a ver como é que funcionavam os ETFs, como é que funcionavam os rates. E aí, sim, aí a gente... Corretora, nós tínhamos a conta corretora, deixamos a conta aberta lá até chegar à aula de investimento. Aí, sim, começamos a investir, compramos ETFs já, já temos alguns ETFs, temos também rates, também compramos, e estamos lá todo mês eu tento fazer um aporte. Não fiz agora no mês de dezembro porque estava muito corrido, no mês de janeiro ainda não também porque a gente passou férias e voltamos agora, então não consegui fazer um aporte nem dezembro nem de janeiro, mas até novembro, todo mês, estava colocando e não colocava muito ainda, então todo mês a gente tenta lá, tenta colocar 200, 300 na corretora e comprar alguma coisa. E é bem recente também, a gente começou mesmo em julho de 2022, então é bem recente. Aí eu vou mostrar também o que me deu a segurança, eu fiz o meu caderninho, então vendo a live, eu fiz lá os ETFs e eu mesmo começo a acompanhar os ETFs todo mês para ver o que está subindo, o que está caindo, porque a aula ela te dá uma diretriz, te dá como seguir. Aí aqui tem a parte dos rates também e fiz uma parte de stocks, só que o stocks é só para acompanhamento mesmo porque a mina de ouro para nós ainda está nos ETFs e nos rates, então nós já compramos alguns, eu acho que nós temos agora na carteira seis ETFs e dois rates também. Muito bom. Eu boto, eu acompanho todo mês, eu tiro o sábado para fazer, então no sábado eu vou lá, aí eu anoto quanto que estava o valor, a data que eu vi e sobre o que é aquele ETF, então eu vou pesquisando, porque o curso nos deu realmente, você tem que olhar isso, o que importa é isso, o que importa é olhar isso, olhar aquilo, ver então quais são as companhias que compõem esse teu rates e ver como é que estão essas companhias, se você precisar, entra aqui, procura no Google, vai no site da empresa e tal, e então a gente aprendeu como fazer e hoje eu faço por conta própria, eu vou lá, pego os ETFs, pesquiso, olho e aí, Karina, isso aqui está bom para comprar agora, então agora está caindo um pouco, a gente estava até acompanhando, estava acompanhando essa semana, está caindo um pouco, disse, Karina, está na hora, está na hora de a gente investir, comprar, é a hora de comprar, então sim, agora a gente já tem muita confiança, tem muita segurança já em comprar, sei que no meio do caminho vão fazer coisas erradas, que é normal, sei que vão comprar coisas também que não valiam a pena na época ou ainda não era bom, mas até agora não aconteceu, graças a Deus, então a gente está sendo bem prudente, mas todo mês eu estou comprando um pouco de ETF, estou olhando, estou pesquisando, analisando, fico vendo as notícias, tem o site lá do ETF que eu entro para acompanhar, vejo as notícias, leio lá o que eu consigo ler, então hoje a gente sente bem seguro em confiar, em aplicar, e o bom também é que assim, algo que eu também não sabia, eu era muito leiga no assunto, eu achava que tinha que colocar muito dinheiro, e não é assim, dá para começar de pouquinho, dá para colocar um pouquinho aqui, aí compra um pouquinho desse, um pouquinho desse, e vai estudando, vai vendo o que aqui está melhor nesse momento, então não precisa colocar todo o dinheiro que tem assim nisso, entendeu? Não é um investimento de muito dinheiro para dar resultado. É, o negócio é a constância, então a gente tem zelado muito pela constância de todo mês colocar, todo sábado acompanhar, então, porque a gente viu que no processo, eu tenho 30 anos agora, Karina, nem 30 tem ainda, então, até chegar nos 50, se a gente conseguir fazer isso com constância, a gente vai conseguir uma liberdade financeira muito grande, tipo, com 50, o super plano já não é mais pegar no pesado, é a gente poder realmente viver a vida, a gente poder aí viajar, fazer o que for, né? Uma coisa que também, uma frase que tu falou num super plano um dia que eu achei muito legal, tu falou assim, as pessoas vivem, as pessoas vivem a vida querendo viver uma vida de aposentado, e quando se aposenta, não conseguem viver, porque eles passam a vida inteira sem trabalhar duro, sem investir, sem fazer isso, eles passam uma vida vivendo como aposentado, e na verdade tem que se aposentar quando se aposentar, então planeja a vida inteira, trabalha duro a vida inteira para quando se aposentar, tu realmente poder se aposentar, aí eu lembro que até tu deu o exemplo, né? Porque tem muitos americanos que tu vai lá no Walmart, ou tu vai no lugar, tu vê lá as pessoas mais velhas trabalhando, não tem nada de errado, mas eles estão lá trabalhando, por quê? Porque eles não podem estar em casa, não se prepararam para estar em casa, não tiveram uma estrutura para estar em casa, então a gente já planeja já, com 50 anos, eu não quero mais pegar no pesado, com 50 anos, já que a gente tem uma vida tranquila, segura, estabilizada, poder realmente fazer o que a Karina mais gosta, que é viajar e... Ah, eu também, Karina, a gente gosta de curtir luxar, minha filha, mas a gente trabalha primeiro para isso, e outra coisa, vocês vão ter saúde, gente, vocês são muito novinhos, gente, vai estar milionário aos 40, pelo pique aí do rico da América, hein? Vai, minha filha, com fé em Deus, e deixa eu falar uma coisa para vocês, ah, Verena, é porque Deus falou que o rico não vai entrar no reino dos céus, ah, minha filha, na Bíblia só tem rico, eu vejo, pobreza, pobreza, eu não vejo essas pobrezas na Bíblia, Salomão era mais rico que Bill Gates, o rei Davi era o homem segundo o coração de Deus, milionário, o marido de Ruth Boaz, riquíssimo, ajudou Ruth, ajudava os funcionários, ajudou a viúva, a gente tem o José, governador do Egito, a gente tem, é, ai, Abraão, Abraão, rico, tanta gente rica, e na verdade, assim, a gente acaba confundindo essa parte da Bíblia, porque a Bíblia, ela tem algumas promessas, e a promessa é, que se tu der, tu recebe, a matemática bíblica é diferente da nossa, então a nossa, se eu tenho dois e dou um, fico só com um, mas a matemática bíblica é, se eu tenho dois e dou um, eu vou ficar com três no final, porque Deus, ele vai te abençoar, então tu tem que dar para receber, então, conforme tu tem, e tu vai dar, mais tu vai receber, então acaba sendo impossível, tu ser alguém que financeiramente, tem uma liberdade financeira, ajuda o outro, ajuda a tua comunidade, ajuda a tua igreja, abençoa as pessoas, é impossível tu não ser abençoado de volta, então é isso, e às vezes as pessoas acabam se prendendo na Bíblia, como tu falou, as pessoas interpretam errado, ah, não, não tem rico na Bíblia, não é isso, não é, não é essa a questão, a questão é, dar e receber, então se eu dou, eu vou receber, é a lei da semeadura, eu estou plantando, eu vou colher, então se eu estou plantando oferta, se eu estou plantando a lei da semeadura, eu vou colher isso na minha vida, e seja ela na área que for, então se eu estou na área financeira, desprendido, então hoje eu consigo ter uma liberdade financeira, eu tenho uma segurança financeira, eu posso abençoar as pessoas da minha comunidade, eu posso abençoar as pessoas da minha volta, eu posso abençoar as pessoas da minha família, e eu vou receber, Deus vai me dar isso de volta, e a gente tem provado realmente disso, sabe, porque Deus tem abençoado mesmo, tem nos dado, tem nos, nós colhemos hoje o que a gente sabe que plantou no passado, e a gente quer continuar isso, então a mesma coisa é do mercado financeiro, se eu investir hoje, se eu plantar hoje, eu vou colher com 50 anos, porque é a lei da semeadura, e essa é uma lei que ninguém pode apagar, nem cristão, nem não cristão, vai acontecer algo que vai acontecer, então, acaba sendo a nossa segurança financeira, e a gente pode abençoar mais os outros, a gente pode se desprender, e ainda mais, fazer mais ainda pelo reino, então se eu já oro, se eu já ajudo, se eu já aconselho, quando eu tenho a vida financeira liberta, eu ainda ajudo financeiramente, então isso é, só tem a acrescentar e a somar na vida nossa, e dos outros principalmente, e deixa eu falar uma coisa para vocês, as igrejas estão tudo ficando pobre, fechando as portas, porque ninguém tem dinheiro, todo mundo pegando a pobreza, um trocando moeda com o outro, a igreja não consegue nem pagar a conta de luz, outra coisa, você investir em missões, meu marido, a família dele investe muito em missões, ele mesmo ia para missões, quando era adolescente, foi para a Jamaica, então assim, gente, investir na vida do outro, se tem uma mãe que está precisando de um remédio, você pode ajudar, porque você é próspero, você pode fazer coisas pela sua comunidade, outra, o dinheiro na mão de pessoas do bem, para de plantar pobreza, a pobreza está destruindo a cabeça das pessoas, e até o próprio reino, quantas igrejas passaram dificuldade na época do Covid, porque ninguém tinha dinheiro, ah, mas eu tenho que ser pobre, mas aí você sabe o que eu não entendo? A pessoa fala assim, ah não, é porque quem for rico, quem for rico não vai entrar no reino dos céus, mas ela tem 30 bolsas financiadas, ela tem, está devendo em 50 cartões, ela está brigando com o marido em casa por causa de dinheiro, ela está dizendo que não é para ter uma poupancinha, porque não vai entrar no reino dos céus, mas as dívidas, os malfeitos, aí está permitido, Deus está permitindo tudo, só não está permitindo o acúmulo. E tem uma frase que fala, que é um texto fora de contexto, é um pretexto para uma heresia, então, e esse versículo principalmente é assim, eles não pegam o contexto do sermão inteiro, nem antes, nem após, porque a gente for parar para pensar, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu o grande par do Novo Testamento, em Coríntios e Gálatas, ele fala como ele fazia, ele falava, quem puder contribui, porque as missões são disso, então Paulo era basicamente sustentado por pessoas que ofertavam a novidade dele, para ele poder continuar fazendo missões, poder continuar pregando, escrevendo e fazendo o que a gente tem hoje da Bíblia, e seja o que for. Muito bom, e assim, a pergunta que não quer calar, depois do curso, o que vocês conquistaram? O que você pode dizer para essa galera que está assistindo? Porque tem muita gente que pode dizer, conversou, 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 e no final não mostrou nada para a gente. O que vocês conquistaram, depois do curso? Então, hoje, o que a gente conquistou realmente foi a nossa, o nosso entendimento que a gente vai conseguir atingir a liberdade financeira, então hoje a gente tem um plano definido de quando a gente vai parar de trabalhar, quanto a gente precisa investir por mês, como a gente precisa fazer que o nosso rendimento, que as nossas finanças rendam todo mês, para que a gente possa realmente parar de trabalhar, então hoje nós temos algo que a gente não tinha agora, já é uma data definida para parar de trabalhar, já é algo, não parar de trabalhar, mas é onde a gente não vai mais precisar depender da vida financeira, não vamos depender mais do nosso esforço, e a gente hoje, falando em valores, então, para ser bem claro, hoje nós temos mais de 30 mil dólares investidos já, que a gente investiu com os planos, com as coisas que a gente tem, e era dinheiro que, não é nem que a gente não tinha, mas que a gente não via esse dinheiro, por quê? Porque eu gastava 400 dólares por final de semana de restaurante, a gente viajava muito, a gente fazia muitas coisas, e acabava gastando esse dinheiro, e depois do curso, que a gente diz o quê? Seis meses, mais ou menos, é um dinheiro que simplesmente apareceu, então, não é um dinheiro que apareceu, é porque é um dinheiro agora, que a gente sabe para onde está indo, a gente tira para esse dinheiro, esse dinheiro está lá nos rendendo, trabalhando já para nós, que até hoje nós não tínhamos, nós não tínhamos até agora, a gente não tinha, a gente não tinha recurso guardado realmente, não tínhamos um recurso destinado para alguma coisa, não tínhamos um plano futuro, era só aquela, não, vai ser o acaso, vai dar certo, a gente sabe que vai dar certo, mas, beleza, vai dar certo, mas como se não tem um plano? Então, para tu, pelo menos, acertar a lua, tem que mirar nas estrelas, a gente não mirava em lugar nenhum, então, não tinha como acertar em lugar nenhum, a gente sabia que ia dar certo, a gente sabia, a gente ganhava bem, já estava tudo bem encaminhado, mas não tinha um plano estabelecido, então, a gente não sabia, aonde que chegaríamos, em que momento que chegaríamos, e parece que depois do curso, nos deu um norte, opa, não, esse aqui é o caminho, essa é a direção, vamos focar nesse caminho, que aqui, a gente vai conseguir, então, vocês fizeram algum plano de aposentadoria, quais são os planos que vocês abriram nesse período? Nós temos hoje o Termopolis, que nem tu falou, então, nós temos um termo de 30 anos, tá, do seguro, temos uma aposentadoria privada, aí abrimos a Marcos, que para nós, no começo, foi a mais legal, assim, abriu Marcos, para nós foi a experiência mais legal, porque nós tínhamos algum dinheiro guardado na savings, e quando a gente abriu Marcos, e começamos a colocar lá dinheiro, e aí começamos a ver lá, opa, não, esse mês rendeu tanto, esse mês rendeu tanto, era muito mais do que o savings, muito, nem se compara, né, o que é no dia no savings, então, Marcos, para nós, foi a coisa mais legal, porque, agora, é como se fosse um dinheiro só de segurança, então, é um dinheiro que a gente não mexe, é um dinheiro que só acumula lá, em um dinheiro que não tem como a gente perder, então, é um dinheiro que a gente não perde mais, e muito pelo contrário, a gente só rende, então, para nós, o Marcos, foi muito legal, o dia que a gente abriu, a gente ficou muito excited, então, hoje a gente tem a Marcos, para botar savings, nós temos hoje o seguro, que é o Termo Policy, de 30 anos, temos uma plantaria privada, que é um plano indexado, que nós fizemos, e, de investimento é isso, aí, conseguimos também, na TD, que a gente também bota para fazer investimento, mas, basicamente, é isso, assim, que a gente fez de concreto, com o curso mesmo, foi, abrimos a conta da Marcos, abrimos a conta da TD, fizemos o seguro, o plano indexado, e fizemos o seguro, do Termo Policy, de 30 anos. Ótimo, esse plano que vocês fizeram na TD, foi a brokerage, a conta normal, ou o IRA? Não, a conta normal, o brokerage, é a normal, muito bom. O que vocês acharam do IRA? Vocês acharam que era bacana ter um IRA, que vocês vão esperar para deduzir nos táxis? Acharam legal essa opção? Achamos legal essa opção, a única coisa é, em relação a visto, né, porque a gente ficou muito assim, tá, beleza, como é que a gente vai fazer? A gente não sabe ainda o que a gente vai fazer daqui a 5, 10 anos da vida, então, quando a gente acabou vendo o IRA, a gente perderia mais se tirasse ele antes do tempo. Verdade, muito bom. Antes se precisasse, então, a gente já mais ou menos pensou nisso, e, no final das contas, seria algo bom também, então, a gente acabou optando pelo indexado, para, caso tenha essa opção de daqui a pouco ter que resgatar, a gente consegue resgatar ele sem ter que pagar muito imposto, nem muito taxa, nem muita coisa, como seria com o IRA, que a penalidade seria maior, né? Muito bom, perfeito, sua explicação, amei. Vou falar até isso depois, lá nos stories. Gostei do seu plano, porque, realmente, o IRA, ele é bom, mas ele tem, gente, vocês que não estão entendendo nada do que a gente está conversando aqui, é que o IRA é um plano de aposentadoria com benefícios fiscais, mas ele tem multa se você resgata ele antes dos 59 anos. Como o plano dele é se aposentar com 50, e ele também está vendo aí no visto dele, ele achou que era melhor investir em outra conta, e eu estou achando excelente, perfeita, perfeita a decisão. Outra coisa, vocês entenderam que é uma decisão de alguém que tem conhecimento, porque vocês ficam me fazendo perguntas nos stories, achando que eu não quero responder, mas a verdade é que cada um de vocês tem uma realidade, então é muito difícil dizer o que você que está aí do outro lado deveria fazer, sendo que se você estudar, fazer o curso, você mesmo vai entender o que é bom para você, como ele acabou de falar agora com toda certeza, ele sabe explicar, ele tem conhecimento, ele entende que essa é a melhor decisão, e realmente é a melhor decisão, então assim, quem mais do que você sabe dos seus planos para saber qual o plano que você vai escolher? É vocês mesmo, então parabéns Paulo, arrasou, muito bom. Qual o plano indexado foi esse que vocês fizeram? Então, a gente até pegou uma ajuda com um aluno, um ex-aluno também, e ele que nos ajudou, nos orientou, ele que nos deu a dica, e aí a gente fez lá o plano indexado, fizemos tudo com ele, então a gente fez um plano de aposentadoria mesmo, para daqui a 30 anos também. Ok. Ótimo, muito bom. Vocês chegaram a buscar outras soluções no período que vocês estavam ali, olhando o super plano, não entraram no primeiro super plano, vocês chegaram a buscar outros cursos, outras soluções para vocês compararem? Ah, sim, nós olhamos alguns outros cursos, vimos algumas outras pessoas falando sobre finanças, algumas do Brasil, aqui da América não, aqui da América a gente só tinha o teu canal mesmo, mas do Brasil sim, no Brasil vi, cheguei a pesquisar alguns outros cursos também para fazer, e acabou que no final a gente... Só que esses cursos do Brasil, para a gente acaba que não é muito viável, porque se a gente está aqui, recebendo em dólar daqui, a gente trabalha a nossa vida daqui, então por que não fazer um curso com alguém que também tenha a vida aqui, mora aqui, vive aqui, então acaba que é perfeita, é muito melhor isso, então eu acho que o curso vai ser muito mais completo. E fez muito mais sentido para nós em relação ao dólar, e uma coisa que a gente pesou muito também, é que nós estávamos aqui há sete anos, e a vida aqui passa muito rápido, então quando a gente menos veio, passou sete, daqui a pouco dez, daqui a pouco quinze, daqui a pouco vinte, então é o que a gente pensou, poxa, daqui a pouco a gente está aqui, ficamos aqui mais cinco, dez anos aqui, e a gente queria estar investindo, multiplicando nosso patrimônio aqui, então vamos realmente fazer aqui, porque nós fizemos nossos planos, mas Deus faz o dele, então a nossa vontade é ficar para sempre aqui, agora se não der, a gente vai ter que ir embora um tempo, mas a gente também não sabe o tempo, então vamos investir aqui, vamos fazer, porque valia muito mais a pena, a multiplicação do dólar aqui, valeria muito mais a pena, pela questão que tu falou do câmbio, então se a gente for mandar dinheiro agora para o Brasil, pô, tem uma hora que está em alto, uma hora que está embaixo, e quando está embaixo eu mandei menos do que eu queria, menos do que eu devia, então em vez de fazer essa, tentar adivinhar quando era boa, quando era ruim, quando é a hora que vai acontecer, vamos investir aqui que está seguro, aqui está seguro, aqui o dinheiro vai crescer, aqui é mais fácil de entender o mercado, é mais fácil de acompanhar o mercado, porque não é aquela oscilação toda igual do Brasil, então vamos fazer o que é mais seguro, porque a grande questão nossa é, a gente quer ganhar dinheiro, mas no primeiro momento a gente só não quer perder, no primeiro momento, pô, a gente trabalhou duro por isso, a gente não quer botar o dinheiro em algum lugar que a gente tem um risco grande de perder, tem a chance de perder, então a gente quer dar o passo mais seguro, nós somos investidores mais conservadores, nós não somos tão limitados, então a gente hoje está tentando diversificar a nossa carteira para fazer tipo 80, 20, sabe, tentar deixar bem conservador mesmo, porque a gente trabalha, a gente tem nosso trabalho, então a gente consegue trabalhar por um bom tempo no que a gente está fazendo, então a gente realmente quer ser bem conservador, mas a gente arrisca também alguma coisa ou outra, mas a gente quer ser bem conservador, então o nosso primeiro passo era o medo de não perder, e a gente entendeu que nos Estados Unidos tem mais segurança, a gente tinha mais segurança em pegar o dólar, investir aqui no dólar, a movimentação também que se precisasse resolver, se precisasse tirar dinheiro aqui é muito mais fácil, por exemplo, aqui na nossa cidade tem uma agência aqui perto de casa, então fica tudo mais fácil para nós, opa, não, estamos em casa, e o dinheiro bom é aquele perto da gente, a gente está fazendo tudo, uma coisa que tu fala muito nas tuas lives também, que é o olho do dono que engorda o gado, e é isso, então o nosso dinheiro estando aqui, eu podendo ver, podendo contar, porque no Brasil também, seria talvez em nome de outro, se precisasse alguma transação, teria que ligar, os horários são diferentes, tudo complicado, então aqui a gente está tudo perto, a gente controla, a gente vê, então a gente acabou. Achei top o que você falou, vou falar no super plano, isso amei, eu não tinha pensado, olha que ideia, brainstorm, a gente vai fazendo brainstorm, olha só que legal, ele tem razão, se o dinheiro está no Brasil, meu filho, daqui que você chega no Brasil, tudo pode acontecer, e outra, aqui está no seu, nem nome de tio, de pai, é no seu nome, com o seu documento, é você que vai no banco, é você que vai na ITD, e saca o dinheiro se você quiser, e você mandando esse dinheiro à torta e à direita no Brasil, você sabe lá, e você sabe lá, se a gente não sabe, hoje é uma pessoa de um jeito, o dinheiro é complicado, onde está o dinheiro, tem uma frase que eu gosto de usar, onde está o dinheiro, está o problema, o dinheiro tem que estar no seu nome, no nome da sua esposa, tem que estar debaixo das suas asas, então assim, outra coisa, em momentos de crise, vocês vão aprender no super plano, aula 1, a gente vai explicar isso, o dólar se valoriza muito mais do que o real, então se você vai para o Brasil daqui a 10 anos, você vai levar 5 vezes mais o dinheiro que você juntou, e possa ser a veneno, possa ser que o dólar caia, vou falar uma coisa para vocês, se você parar um pouquinho, de verdade, não é de mentira não, de verdade, se você parar um pouquinho para estudar geopolítica, olha só, vou dar a dica de dois livros, vou dar a dica de dois livros, que eu li há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, esse é mais velho que minha avó, chega a estar amarelo, se você lê esse livro, a próxima década, vocês gostam de nome de livro, mas ninguém lê nada, vocês me enrolam, e esse, os próximos 100 anos, você vai entender, meu amor, que a chance do real se valorizar frente ao dólar, está muito complicado, está muito complicado, tá? Então, pragmaticamente, está difícil, se vai acontecer um milagre, se Jesus vai chegar antes, aí é outra história, mas, meu filho, pragmaticamente, está difícil, esse real, eu vou botar para um, está certo? Então, assim, foque na lógica, não naqueles, sabe, tem gente que gosta de se iludir, aí fica buscando pretexto, eu vou ganhar na loto, qual é a porcentagem de chance de você ganhar na loto? É mais fácil você prosperar pelo seu trabalho ou ganhar na loteria? É mais fácil o dólar se valorizar frente ao real ou real frente ao dólar? Então, assim, pense nisso, tá? E, se vocês fossem dizer, vocês falaram assim, ah, eu não comprei o curso no Brasil porque eu pensei e tal e tal, qual o diferencial que você diria, Paulo, dos cursos que você fez de investimento? Qual o diferencial que você diria do curso Ricos na América? Ó, eu gostei muito do suporte do pessoal no curso, então, até o Jonatas, a Ana Maria, Yasmin, todos muito presentes, então, eu já fiz alguns cursos, né, seja de outras coisas também, e o Ricos na América eu achei muito legal o suporte que eles dão, a paciência que eles têm, toda a disposição para falar, para ouvir, para responder, tirar as dúvidas, responder quantas vezes for necessária a mesma pergunta, então, eu achei isso muito legal, achei muito completo, desde o primeiro, tipo assim, ó, realmente, tu faz o processo, sabe, tu faz o primeiro momento, não, beleza, vamos entender qual a importância de um, de uma, de um, a, saves accounting ali, da Marcos, né, da reserva de emergência, vamos, então, a gente começou a entender a importância de uma reserva de emergência, então, assim, ó, beleza, eu estou num curso de investimento, para aprender a investir, para fazer o meu dinheiro crescer, mas nas primeiras aulas, não houve nada sobre isso, tipo assim, não, calma, calma, teu foco é lá, mas não precisa chegar lá, vamos, vamos aqui, deixa eu te pegar pela mão, então, realmente foi o pegar pela mão, o dar o step by step, então, primeiro momento, vamos entender, para que é uma reserva de emergência, qual a importância, como fazer, aonde abre, quais são as corretoras, qual é o rendimento, o que vai valer a pena, então, eu achei esse um diferencial muito grande do curso, eu achei que o curso, realmente, ele te dá, quando a gente, quando, que nem tu falasse, né, tem gente que está ouvindo e não está entendendo, o que é ETF, o que é rates, o que está entendendo, mas, e o curso te faz entender, o curso tu vai ouvindo esses nomes tão suavemente, que quando chega na hora deles, tu já sabe o que eles estão falando, já sabe realmente o que é, tu já entende a linguagem, já não é nada desconhecido, porque no começo, realmente, tu fica, opa, não, o que é aquilo, o que é aquilo outro, ouvia, eu ouvia as pessoas fazendo perguntas, mais adiantadas, né, e eu lembro que o pessoal até segurava, não, calma, vai com calma, não chegou nessa parte ainda, e eu pensava, nossa, as pessoas estão falando sobre isso aqui, mas o que que é, aí quando chegou naquela aula, ah, tá, agora eu entendo que a pessoa estava falando lá, então, o curso, ele vai te dando os entendimentos, tu vai, vai, parece que trilhando um caminho e vai abrindo as portas, então, a primeira aula abre uma porta, a segunda outra, e aí, quando chega lá na, na porta principal, as outras estão todas abertas, já sabe ali, a linguagem, tu já sabe o que estão falando, tu já está adiantado, então, eu achei o diferencial do curso, um curso realmente muito, muito simplista, para ser tão profundo, ele é um curso muito profundo, com explicações técnicas, com, por exemplo, a gente que não entendia nada de mercado financeiro, não entendia nada, nunca tinha visto, não sabia que não funcionava, a gente achava que tinha que botar muito dinheiro, nem sabia que podia botar, nem sabia que uma corretora podia botar 200 dólares, se eu quiser, só 250, nem sabia que era possível isso, então, até chegar toda essa complexidade, é tudo muito simples, a linguagem é simples, as amostrais são simples, que nem a Karina disse que eu desenhei para ela, sobre a diferença de comprar casa e investir, mas tu também desenhasse, tu também mostrasse lá, explicando o A por B, o C por D, então, essa, a simplicidade para algo tão complexo, tão profundo que é, eu achei que, realmente, o curso, deu um show. muito bom, e como é que vocês se sentem os dois hoje, como é que vocês se sentem, depois de tudo isso que você construiu? Ah, muito bem, né, eu acho que, primeiro de tudo, assim, a tranquilidade, de a gente poder descansar, ficar em paz, sabendo que, claro, acontecer qualquer coisa, a gente está ali, com a vida organizada, a vida financeira organizada, e também muito orgulhosos, né, de a gente conseguir ser, assim, organizado, e já ter um lucrozinho, assim, dos nossos investimentos, e eu acho muito, muito legal, assim, e também, o Pedro, ele é muito bom explicando e falando, então, eu acho que, para os nossos amigos também, a gente acaba que, que incentiva eles, né, e também, a gente influencia eles por algo bom, né, então, eu acho que, que isso, da minha parte. É, a gente sempre brinca que, em qualquer conversa que a gente tem, com os amigos aqui, e tocou na área financeira, vai surgir o nome da Verena, vai surgir o Ricos na América, que sempre tem, a gente sempre fala e tal, e tem gente que conhece, tem gente que não conhece, então a gente fala, e acaba fazendo novos discípulos do Ricos na América, né? E uma pergunta, o que que mais ajudou vocês, se você fosse, assim, pensar, o que que mais ajudou vocês a terem resultado no curso? A gente tem, hot seat, monitoria, a gente tem as aulas, a comunidade, os materiais, mas o que que mais está fazendo a diferença? Olha, eu acho que, para mim, é um conjunto de tudo, tá? Até, é algo que eu posso falar, a gente achou a monitoria muito legal, e o hot seat muito legal, apesar de a gente nunca ter feito uma pergunta, porque, por esse, essa questão de ter outras pessoas com a gente, a nossa dúvida sempre era sanada, então a gente chegou a levantar a mãozinha, para fazer pergunta, e baixava, porque alguém fazia já pergunta, já era explicado, então, o que nos ajudou foi, esse conceito de pessoas ali, passando pela mesma dificuldade, tendo as mesmas dúvidas, trilhando o mesmo caminho, isso foi o que nos ajudou bastante, sabe, a ter essa, essa confiança, e, particularmente, aqui eu vou fazer uma fofoca agora, uma fofoca grande aqui agora, até, até a gente fazer o curso, a Karina não era muito ligada em vida financeira, então, sempre dependeu muito de mim, então, eu que ia atrás, eu que ia de curso, eu que ia, eu queria fazer, queria investir, e a Karina não se preocupava com isso, a Karina realmente não sabia nem nada, ela só tinha o cartão dela, e comprava lá, e não sabia nada que acontecia, não pagava uma conta, não sabia o que tinha, o que não tinha e tal, e o curso foi algo que nos ajudou muito, porque, como eu ficava muito empolgado com as aulas, eu acordava de manhã, então, eu comecei a acordar 5 horas da manhã, para fazer o curso na parte da manhã, porque a noite eu estava muito cansada, então, eu acordava 5, fazia o curso até 6, 6 e meia e ia trabalhar, então, eu assistia uma aula de manhã, e eu ficava muito empolgado, então, eu ficava o dia inteiro remoendo aquilo, pensando naquilo, e aí chegava a tarde, primeira coisa, meu Karina, porque hoje eu vi isso, aprendi aquilo, aprendi, olha isso, isso, isso e tal, e isso começou a instigar ela a querer aprender, tanto que daí ela começou a fazer as aulas comigo, começou a participar dos hot seats, começou a participar das monitorias, e para mim, isso foi algo muito grande, isso foi algo que o curso me deu, porque nós também, eu li um livro também muito bom, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e eu li o livro, e eu sempre forçava ela a ler, e ela não queria e tal, ficava aquela coisa toda, porque eu entendia que nós precisávamos partilhar do mesmo entendimento, da mesma cabeça, ter o mesmo direcionamento, até essa questão da gente hoje, saber a data que a gente quer parar de trabalhar, como a gente quer, a gente não conseguia, porque se eu tinha uma cabeça, ela tinha outra, ela queria comprar casa, eu queria investir, então o curso nos trouxe uma sintonia como casal, sabe, o curso ele nos colocou, parece no mesmo barco, porque eu achava engraçado, ela fala, tá aí qual ETF nós vamos comprar hoje, tá aí o que, e tal, mas tu viu isso, o que tu pensa de ETF assim, poxa, daí eu ter essas conversas com ela, para mim foi algo muito valoroso, muito grandioso, hoje ela entende, hoje ela pergunta, hoje ela fala, hoje ela dá opinião. É que eu acho que a linguagem do curso, é uma linguagem muito boa de entender, e então assim, explica o que é um ETF, não tinha ideia do que que era, não fazia ideia, e ali com as aulas do curso, eu comecei a entender, eu comecei, nossa, é mais simples do que eu imaginava, então eu acho que a partir do momento que eu comecei a entender, eu comecei a me interessar mais, eu acho que foi realmente isso. para mim, agora, tirando toda a parte financeira, não que se possa excluir, mas para mim, isso foi o de mais valioso, sabe, de hoje eu ter ela comigo, ela está junto, a gente poder conversar sobre isso, poder pedir a opinião dela, porque, acaba que se ficar só no meu ombro, pô, alguma coisa que deu errado, pô, investiu errado o dinheiro, fez errado o dinheiro, fez errado aquilo, então é uma sobrecarga, uma responsabilidade, que, era mais do que talvez, não que eu pudesse carregar, mas era algo a mais, que eu não queria ter, que eu não precisava, eu queria ter ela comigo, e hoje eu consigo, hoje ela está comigo junto. E eu quero falar um negócio, esse Rico na MEC, já está quantos anos, nessa caminhada, Paulo, estudando, buscando, desde que você começou, o primeiro ali, já tem quantos anos? Ah, eu acho que desde o Brasil, acho que mais ou menos, desde que a gente acompanhou, assim, na vida financeira, tu disse, de querer aprender. De querer aprender. Então, só, rapidinho, só para não tirar, não perder o filho da merda, eu saí de casa com 16 anos, então, eu tinha, morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 16 anos, eu fui para Brusco, Santa Catarina, e fui morar sozinho, fui morar na casa de um tio, com uns primos, então, eu comecei a trabalhar muito cedo, e eu nunca tive instrução financeira, então, mais ou menos, eu trabalhava, eu pagava minhas contas e tal, mas eu pensava, poxa, não, mas tem que ter algo mais, não pode ser só isso, a vida toda ser assim e tal, e eu via alguns amigos prosperando, eu via pessoas ganhando dinheiro, então, eu pensava, poxa, eu quero, né, eu quero também poder ter essa oportunidade, eu quero também ter isso, né, então, eu acho que, eu estou com 30 anos, acho que faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu sempre tentei buscar a vida financeira, e pensa bem, 10 anos, lia livros, já muitos livros, tá, Segredos da Mente Milionária, Pense Grande e Riqueza, Pai Rico, Pai Pobre, li muitos livros, lia muita coisa, tentava buscar muita coisa, mas na prática, eu nunca tinha feito nada, nunca tinha feito nada na prática, por quê? Porque eu ouvia, eu achava legal, eu via os resultados, eu sabia que dava resultado, mas eu tinha aquela insegurança de perder, eu não queria perder, poxa, demorou tanto para conquistar, esse pouquinho, esse pouquinho eu não quero perder, então, eu não sabia como começar, eu sabia que era bom, eu sabia que o resultado era bom, e sabia que depois que eu começasse, o fruto ia aparecer, mas eu não sabia onde começar, então, foram 10 anos buscando, 10 anos tentando buscar conhecimento, lendo livro, aprendendo coisa, até me deparar com um curso, que me mostrou na prática, me mostrava, ó, precisa desse documento, e desse documento, entrar nessa página, apertar esse link, apertar esse botão, e botar isso aqui, e se tiver dúvida ainda, manda aqui, que a gente te ajuda a fazer, então, eu acho que foram muito, muito tempo de preparação, até chegar hoje, que é a prática, e realmente começar, e a gente está só no começo, então, a gente realmente, tendo curso há seis meses, eu vejo que é só o nosso, a gente está no primeiro passo, que é começar a entender esse mundo, começar a realmente ver como é, como são as coisas, então, a gente está, acredito que ainda vamos fazer coisas erradas, no meio do caminho, mas nada que vai prejudicar a nossa vida financeira, e nada que vai nos desestabilizar, até porque a gente está fazendo bem a base, então, a gente está deixando a reserva de emergência, então, por mais que venha alguma crise, ou algum momento difícil, a gente já vai ter a nossa base preparada, E você sabe o que eu achei legal? Eu achei legal uma coisa, porque que eu queria que você explicasse isso, muitos de vocês estão me assistindo, que mandam aquele testemunho grande, ai, minha esposa, meu marido, olha a lição que Paulo nos deu, Ricanamérica, hoje, são dez anos, são dez anos paciente, entendendo, ele buscando, ele não criou uma situação, e chegou o momento que ela fez, oh, tá aí, vou entrar junto com ele nessa, inspirar, ele inspirou, você entende? Mas você quer brigar, gritar, obrigar, não dá, meu amor, se é você que teve o entendimento, se é você que teve a grade, que saiu dos seus olhos, caminhe sozinha, o exemplo arrasta, foi, ele explicou aqui nessa live, eu acordei cedo, eu estava fazendo as aulas, eu voltava do trabalho empolgado, eu falava para ela tudo que eu aprendia, e ela foi se interessando, então, um homem sábio também edifica a sua casa, então você que está aí, e está reclamando, ah, porque minha esposa não faz a parte dela, faça a sua, sabe por quê? Se você fizer a sua parte, você vai inspirar, igual o Paulo inspirou, porque eu duvido que Karina e Karina, via de manhã ali, esse menino, esse negócio de curso, parece que esse curso agora deu certo, todo dia, cinco horas da manhã, esse homem acorda, e aí ela ficou meio intrigada, talvez, hein Karina, conta para a gente aí, o que foi, conta o segredo de Paulo, para esses ricos na América, saber como lidar. O Pedro, né, o Pedro, desculpa, o Pedro, o Pedro, eu acho que ele foi bem sábio mesmo, assim, porque realmente não é um assunto, assim, que eu tinha interesse, que eu tive interesse, assim, e por ele tomar as rédeas, assim, das nossas finanças, eu acho que eu pensava, não, me preocupo com as outras coisas, e deixo que ele se preocupa com isso, mas aí, eu comecei a ver o quão empolgado ele estava, ele estava muito empolgado, aí ele me chamava, ó, vem ver isso daqui, aí eu sentava ali, com ele, a gente fazia um, o chimarrão, né, que ele gosta de tomar chimarrão, agora eu estou tomando também, então, ele fazia o chimarrão, ó, vem aqui, fica aqui um pouquinho comigo, aí eu escutava, e eu fui me interessando assim, comecei a me interessar, comecei a achar muito interessante, ele começou a me explicar, ó, a gente vai colocar tanto nisso, eu, mas o que que é isso? Aí ele botava a aula, pra gente assistir junto, então, eu acho que o Pedro foi bem inteligente, nessa parte mesmo, eu acho que, aos pouquinhos, assim, eu fui me interessando, vendo ele empolgado com tudo isso, né? Então, Rico na Meca, vai sozinho, meu filho, é benção, aqui nessa rede social, meu filho, pra esse homem se comover, foi anos, então, assim, vai sozinho, e aí você vai inspirando o outro na sua caminhada, tá certo? E uma hora, água mola em pedradura, minha filha, se você for sábio, ó, você vai conseguir, casal abençoado e maravilhoso, se vocês dois, tivessem que dar uma mensagem, pra casais, que são cristãos, que não são cristãos, que estão vivendo aí, é, brigando por dinheiro, o marido culpando a esposa, vocês que conquistaram tantas coisas, deram a live inteira aqui, e foi pessoas dizendo que vocês são maravilhosos, maravilhosos, inspiradores, que Deus abençoe, o que que vocês diriam, pra esse casal, que eles vão te escutar? Ah, vou começar falando, então, eu acho que, a, a Bíblia mesmo fala, que reino dividido não prospera, então, a gente não pode, um puxar pra um lado, e o outro puxar pro outro lado, então, se é pra investir, é pra investir, eu não vou querer comprar uma casa agora, porque não é o plano, vamos nós dois, no mesmo plano, e vamos seguir desde o início, que assim vai dar certo, então, assim, ah, não sou muito interessada nessa área, mas tenta entender, tenta pelo menos, entende o que que é, vai atrás pra entender o que que é, e assim, buscando de pouquinho em pouquinho, eu acho que vai, começar a se interessar mais, por essa, por essa área das finanças. É, e eu digo assim, principalmente, seja o homem, seja a mulher, quem, quem tem a tendência, pra vida financeira, quem gosta, quem pesquisa, quem quer melhorar e crescer, prosperar financeiramente, vai atrás, busca, insere isso, nas conversas do dia a dia mesmo, fala, poxa, isso tal coisa, tal coisa, porque, é uma conversa, a pessoa, ela vai querer saber, e entenda daquilo que tu vai falar, então pesquisa mesmo, sabe, gasta tempo fazendo aquilo que é útil, porque às vezes a gente gasta tempo fazendo o que não é útil, então, gasta tempo realmente, assistindo um vídeo que te edifica, sabe, ler sobre coisas que te edifica também, ler as coisas que realmente correm naquele propósito que tu quer alcançar, né, seja aqui, como nós estamos falando, da vida financeira, então, pesquisa, procura, sabe, veja, tenha informações e converse um com o outro, e, pra aquele, como a Verena falou, que vai fazer sozinho, vai, faz sozinho, não tem problema, e não cobra o outro por algo que tu sentiu, por algo que tu tens dentro de ti, não, a gente não pode cobrar o outro por isso, então, eu sempre fui mais da área financeira, então, eu tomava pra minha responsabilidade e pensava, é minha responsabilidade e eu vou fazer, vou fazer o melhor que eu posso, por mais que eu não tenha informação, eu vou fazer, então, eu comecei cuidando das finanças sem ter informação nenhuma, sem ter conhecimento nenhum, e o conhecimento eu fui buscando, porque tem uma frase que fala, no andar da carruagem que as melancias vão para os lugares, então, se a melancia vai para o lugar no andar da carruagem, a carruagem tem que andar, então, a vida financeira está ruim, está destruída, estou devendo, ou tenho algum problema, não sei investir, começa, começa para algum lugar, veja um vídeo, procure alguma coisa, a Verena tem muitos vídeos lá, desde o começo explicando, né, então, busca entender, busca a solução para o problema, não pensa que o problema vai se resolver sozinho, não pensa, como a Verena falou, que vai ganhar na Mega Sena, não pensa que, ah não, o próximo trabalho que eu vou fazer, eu vou ganhar muito dinheiro e vai dar certo, porque não vai, você tem que fazer alguma coisa, tem que aprender, tem que se esforçar, tem que ir atrás, e a vida é assim, né? Uau, gente, que live, que casal inspirador, primeiro, eu estou muito feliz, porque eu sei que vocês vão levar isso para frente, para a sua comunidade, para a sua igreja, sabe uma coisa que eu acho legal, você falou assim para mim, daqui a 20 anos eu vou parar de trabalhar, vocês sabem qual é a porcentagem dos imigrantes, que tem a mentalidade que vocês tem na sua idade, gente, é muito baixa, a maioria dos meus alunos ainda são pessoas acima de 35 anos, a maioria, por quê? Porque quem é jovem não consegue enxergar o que vocês estão enxergando, a juventude, a testosterona, os hormônios, as pessoas só entram na fase do perigo quando já estão lascadas na América, e a gente não quer, eu não quero isso para vocês que estão me assistindo, e eu tenho certeza que esse casal não quer, imagine quantos casais poderiam ter liberdade financeira aos 50 anos, se escutassem vocês dois, então eu acho assim, vocês vão alcançar no ministério de vocês, porque vocês são jovens, vocês dois são jovens, e vocês vão alcançar, Pedro e Karina, vocês vão alcançar jovens casados, que vocês vão estar salvando muitas famílias da desgraça financeira e até matrimonial, eu não consigo alcançar todas essas pessoas, sabe por quê? O jovem quando vem aqui, ele gosta, mas você sabe o que ele pensa lá no íntimo dele? Pedro e Karina, eles pensam assim, eu tenho a vida toda pela frente, eu ainda não estou igual esse imigrante que está na live dela, não, não, eu sou jovem, eu vou viajar, vou curtir, e é com esse pensamento, que todos eles que estão aqui acima de 35 anos chegaram, 35, 40, 45, 50, eu tenho alunos que têm 60 anos, gente, aproveitem quanto vocês são jovens, e se vocês não são jovens e estão na live e conhecem jovens, vocês têm obrigação moral de salvar esses jovens, sabe por quê? São as famílias que seguram a onda se você olhar, vamos esquecer cristão, vamos esquecer a Bíblia, vamos falar pragmático, porque tem muito cristão que não, tem muito não cristão aqui nas minhas lives, vamos dizer que você não é cristão, vamos falar que você é pragmático, você é dos números, da ciência, da realidade, meu amor, uma porcentagem altíssima está na cadeia, porque não teve um pai, você quer ajudar o planeta Terra? Ajude famílias, ajude casais, jovens, porque quando você vai ajudar depois que passou os 35, já está no divórcio, já está no segundo casamento, é ajudar enquanto está jovem, porque essa galera não quer escutar, eu amo jovens, amo jovens, se Deus deixar vai ter um ministério forte aí com jovens, eu amo jovens, sabe por quê? Porque eu acho que eles são o futuro, quando a gente pega alguém lá dos 40, já separou, já está ali com as suas frustrações, ressentimento, coisas que precisam ser curadas, o jovem não, ele está com o coração limpo, ele está com energia, ele está com, se deixar ele contamina o mundo, e deixa eu contar uma coisa para vocês, vocês sabem como o inimigo está destruindo a América? Como? Pelos jovens, pelos jovens, é os jovens que eles estão capturando, eles sabem que é no jovem que está a mudança e a transformação, a galera mais velha não, já envelheceu, já entendeu para onde é o caminho, já quebrou muito a cara, e já sabe que aquele caminho não deu certo, agora eles estão capturando os jovens, e vocês podem dar uma palavra para esses jovens, está certo? Casais, que isso fique no coração de vocês que estão nessa live, está certo? E no coração de vocês dois também, que eu acho que talvez Deus plante o ministério aí, das finanças, dos casais aí no coração de vocês, que Deus abençoe, queria muito agradecer a participação de vocês nessa live, eu sempre digo nos Ricos na América, para Ana Maria, para a Jônata, eu falei, gente, vocês têm que mover esses jovens do RNA para dar testemunho, os casais, sabe por quê? porque é assim que a gente convence a comunidade, que eles precisam se educar, está certo? Sim, e eu queria muito agradecer antes de tudo, agradecer de montão, Karina, de você ter topado, vocês dois ter topado essa loucura, porque isso é raro, tá? Sim, aqui até falar, aqui em Jacksonville, inclusive a gente faz parte de uma igreja aqui, e nós estamos liderando os jovens também, e até o nome dos nossos jovens é o grupo Next Generation, porque a gente sabe que é a próxima geração, né? Então, nós estamos aqui fazendo um trabalho com os jovens aqui mesmo na igreja. E só um testemunho rápido antes de a gente acabar aqui. Pode falar. A gente, quando chegou aqui, nos primeiros anos, a gente fez cartão de crédito, e nós tínhamos cartão de crédito. E aí, o que nós fizemos? Aí, eu tinha 8 mil de limite, a Karina 6 mil e tal, e em 2020, 2019, ligaram para nós do banco, não, querendo renegociar a dívida, o que nós fizemos? Nós cancelamos o cartão. Eu fiz uma negociação lá, eu devia, acho que 10 mil, 12 mil, e acabei cancelando o cartão. Mas aí, depois a gente aprendeu do score, a gente não poderia ter cancelado, a gente devia ter só renegociado ele, né? Então, paramos de usar o cartão e tal, e começamos a viver sem cartão de crédito. E hoje a gente entende a importância do cartão de crédito para construir o nosso score, de uma maneira correta, né? Isso, de responsável. Então, hoje a gente consegue realmente, então, que nem estava falando dos jovens, né? É muito importante, principalmente os jovens, começar a entender a vida financeira, principalmente que nos Estados Unidos, com cartão de crédito, porque a gente não entende, não sabe como é, gasta mais do que ganha, não gasta os 30% que a gente aprendeu lá no curso. Então, no curso, a gente realmente aprendeu que, poxa, algo que era para ser tão básico, um cartão de crédito, e a gente não tinha noção nenhuma que existia uma forma de usar o cartão de crédito, de como manejar, cartão de crédito. Então, isso é uma dica muito importante, né? Então, para as pessoas que realmente querem entender, realmente, poxa, cartão de crédito, as pessoas tentam, tentam cartão de crédito, mas, ah, é fácil, eu sei, meu limite é mil, então posso usar mil. Não é assim que funciona, o cartão de crédito, ele tem uma maneira de ser usado, tem uma forma de usar, de aplicar ele, de como pagar, de como usar, e isso tudo a gente aprende fazendo curso, né? A gente acha que sabe da vida, mas não sabe nada, na verdade, né? Ai, eu amei, eu amei, que a gente possa ainda bater mais papos no futuro, para eu saber como é que vocês estão, mandem notícias, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe, que o Ministério de Vocês no Jovem floresça, e que vocês sejam exemplos nessa igreja aí, de prosperidade, porque eu acho que a gente precisa disso. Que Deus abençoe vocês, a gente se vê lá na comunidade, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.